Aplausos Olho em seus olhos, sinto o coração bater E amor enfeitiçado, com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo, meu corpo vem queimar Pouco de desejo, tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar ao teu lado Fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Que eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Olho em seus olhos, sinto o coração bater E amor enfeitiçado, com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo, meu corpo vem queimar Pouco de desejo, tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar ao teu lado Fonte de amor, meu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Que eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar Vem ficar com vontade 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 Obrigado.